A Expo Mecânica este ano está muito acima do que tem estado, aliás tem crescido todos os anos. Estou agradavelmente surpreendido pela presença de expositores, pelo ambiente que estamos a encontrar. É realmente a feira do setor do aftermarket em Portugal que está a dar provas de muito boa atividade. O setor do aftermarket está vivo e nota-se que é competitivo. Uma das coisas que me espanta é que esta feira, sendo no Porto, no cantinho da Península Ibérica, a nível de peças, de aftermarket, não sei o que é, até me parece um bocadinho acima da Motortec de Madrid. Eu estive na Motortec e tinha dois pavilhões, esta tem dois e meio, e tinha peça aqui, peça acolá, mas, por exemplo, das peças que eu normalmente vendo, nem encontrei quase nada na Motortec e aqui vejo muita coisa. A nossa presença é conseguir estar com muitos clientes ao mesmo tempo. Pós-visitar todos é impossível e é uma maneira de os encontrarmos, de convivermos um bocado, de conversarmos um bocadinho sobre eventuais problemas que existam na relação. Então, no fundo, é uma presença cordial e de boa disposição, fundamentalmente. Não estamos aqui para vender nada, porque vender vendemos em Braga, nas nossas instalações.